Amados irmãos e irmãs, ao escutarmos este Evangelho de João capítulo 16, versículos de 12 a 15, nós estamos ainda dentro do contexto da última ceia, na qual Jesus dirige aos seus discípulos uma espécie de testamento espiritual. E se é um testamento espiritual, são palavras profundas, que saem do coração manso e humilde de Jesus, desejoso que os discípulos, depois da morte de seu Mestre Senhor, possam dar continuidade a obra evangelizadora, a obra da salvação. Os discípulos aqui, segundo o Evangelho de João, são permeados por um espírito de incompreensão, não são capazes de entenderem verdadeiramente o que irá realizar daí algumas horas. Nós não devemos condená-los, ou criticá-los, porque nós somos iguais, tantas vezes, diante certas circunstâncias da vida, e o Senhor fala ao nosso coração, e nós não compreendemos exatamente o que o Senhor quer de nós, ou não compreendemos na profundidade, a sua palavra. Na medida então, que nós crescemos, em termos espirituais, que amadurecemos no seguimento de Jesus, ao olharmos de uma maneira retrospectiva, reconheceremos que onde nós não reconhecíamos Deus, ali Deus se fazia presente. Chama-me muita atenção, a frase de Jesus, em que Ele diz para os discípulos, é bom que eu vá, é bom para vocês que eu parta, porque assim virá para vocês o defensor. Ora, Jesus não quer nenhum dos seus discípulos, como criancinhas ou infantis. Jesus não quer que nós sejamos dependentes dEle, mas que possamos nos relacionar com Ele, como pessoas maduras. Claro que no início da fé, da conversão, nós somos como crianças, precisamos do leite espiritual, precisamos ser afagados, precisamos ser cuidados, mas nós não podemos ficar infantis na fé. É preciso então, que a caminhada na igreja, a caminhada no seguimento a Jesus, produza em nós um amadurecimento. Infelizmente, hoje nós temos tantos cristãos, tantos católicos, que apesar de terem anos de caminhada na igreja, se comportam como crianças imaturas na fé. Então Jesus, com essa consciência, quer que os discípulos, após a partida do mestre, possam amadurecer. O processo de amadurecimento é fácil? Claro que não. Olhe para a sua vida, quem já viveu vários anos, sabe muito bem, que muitas vezes nós temos que passar por situações difíceis, de sofrimento, de incompreensão, erramos, batemos a cabeça, mas aí a partir dos nossos erros e das experiências da vida, nós começamos a desenvolver uma sensibilidade, uma maturidade, que muitas vezes, enquanto jovens, nós não tínhamos. A mesma coisa então, na experiência da fé. A primeira pergunta que eu lhe faço, você que está aqui no Santuário da Vida, e você que está na sua casa, hoje acompanhando a Santa Missa, pela Rede Vida, como anda a sua caminhada de fé? Qual é o seu grau de maturidade no seguimento a Jesus? Eu posso dar alguns exemplos de pessoas imaturas na fé, por exemplo, pessoas imaturas na fé, são aquelas que, vinculam a sua participação na igreja, por exemplo, a pessoa do padre. Se o padre então é simpático, se o padre acolhe, se o padre faz bom dia, aí o pessoal fala de bom dia, e o pessoal fala, aí eu vou à igreja, mas aí é imaturo, porque está indo à igreja, não por causa de Cristo, está indo por causa do padre, ainda que o padre seja importante, como missionário. Uma pessoa imatura espiritualmente, é uma pessoa, que toda hora fica negociando com Deus, olha Senhor, o Senhor me faz isso, que eu faço isso para o Senhor, fica negociando com Deus. E aí quando Deus não faz a vontade da pessoa, a pessoa se revolta, diz que Deus não acredita, que Deus não a ama. Outro exemplo de imaturidade na fé, pessoas que só querem a ressurreição, só querem a alegria, o aspecto positivo da vida, e negam a cruz de Cristo, negam as dificuldades da caminhada. Ora, Jesus então hoje nos chama a superar tudo isso, a olhar para frente, a deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Jesus fala, é bom que eu vá, para que venha a voz do defensor. A palavra defensor, tem outras traduções que trazem o nome, paráclito, Espírito Santo paráclito. O que significa paráclito? O paráclito vem de uma palavra em grego, para, duas melhor, para, e caléu, caléu do greco significa chamar, para, ao lado. O que que é o Espírito Santo paráclito? Aquele que é chamado para estar ao lado da pessoa, portanto, é o advogado, é defensor porque é advogado, porque fala em nosso nome. Muitas vezes nós não sabemos como nos defender de nós mesmos, como nos defender das situações, da nossa imaturidade, das tentações demoníacas, o Espírito Santo está ao nosso lado. Agora a pergunta é a seguinte, você se entrega a ação do Espírito Santo? O Espírito Santo não pode ser um desconhecido na vida dos fiéis. O Espírito Santo habita em nossos corações, desde o dia que nós fomos batizados em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo, nos tornamos templos, daquele que é o amor do Pai e do Filho, nós fomos inclusive confirmados no Espírito, para como a luz do mistério de Pentecostes, com coragem, anunciar a palavra do Senhor, como o Paulo, e nós vimos Silas, o fizeram, mesmo na perseguição, mesmo na prisão, eles anunciaram Jesus Cristo, porque eram homens espirituais, homens maduros, homens que foram formatados, lapidados, pela ação do Espírito Santo em suas vidas. E o que que hoje Jesus vai falar que o Espírito Santo faz? Vimos no domingo, que uma das funções do Espírito é ensinar, nos ensinar sobre o Evangelho, se não houvesse o Espírito, a missa que você está assistindo, aquilo que nós estamos fazendo aqui, seria puro teatro, seria puro teatro, não, por causa do Espírito não é teatro, não é ensinação, é atualização do único mistério de Cristo, do mistério pascal, da encarnação, da paixão, da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus, e do envio do Espírito Santo, e nós falamos isso em toda a oração eucarística? Logo depois do Padre falar, eis o mistério da fé, e nós respondermos, anunciamos Senhor a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, vinde Senhor Jesus, prestem atenção, o que o Padre fala na oração eucarística? Celebrando a memória, a memória de quê? Desse mistério, que não é o mistério do passado, mas é o mistério do hoje na nossa vida, quem faz isso? O Espírito Santo, por causa do Espírito Santo, nós podemos como igreja, compreender cada vez melhor o mistério de Cristo, então quando você for ler a Bíblia, quando você for rezar, antes de você rezar, silencie o seu coração, peça o Espírito Santo, a Palavra de Deus presente na Escritura, não pode ser encontrada, senão naqueles que se colocam diante do texto bíblico, numa atitude de fé, apesar de usarem toda a capacidade da ciência, e da teologia, o Espírito Santo também é aquele que nos dá nos discernimento, nos momentos difíceis, nos momentos de tentação, Ele age em nossa vida, infundindo em nós os seus sete dons, para produzir os seus frutos na nossa história, a paz, a caridade, a mansidão, entre outros, como Paulo fala na Carta aos Gálatas, capítulo 5. Jesus aqui fala então, que a outra função do Espírito, além dessas, é revelar o quê? O pecado, tem tantas pessoas que falam assim, olha, eu não sei me confessar, eu não tenho pecado, é porque ainda não se abriu ao Espírito Santo, porque se alguém disser que nós não temos pecado, diz João lá na sua primeira carta, nós fazemos de Deus um mentiroso, porque Cristo morreu por nossos pecados, para a nossa salvação. Quem se entrega verdadeiramente a ação do paráclito, vai reconhecer que muitas vezes, nós não vivemos o amor de Jesus. O quê que é o Espírito Santo? É o amor de Deus em nós. Dizia Santo Agostinho, que o Pai é aquele que ama, Jesus é o amado e o Espírito Santo é o amor. Porque o Espírito Santo é o amor, Ele nos une entre nós. Na diversidade de dons, na diversidade de carismas e ministérios, apesar de nós sermos diferentes, aqui nós somos um só, um só entre nós, um só com Cristo, o corpo de Cristo unido, aquele que nos salvou, aquele que se entregou por nós. Porquê que o Espírito Santo então revela o pecado? Porque Ele sendo o amor do Pai e do Filho, revela quando nós não vivemos segundo a sua ação, segundo o seu amor. Quer uma melhor definição do pecado do que essa? O quê que é o pecado? Porque não acreditaram em mim, pecado é não acreditar em Cristo, ou seja, é não viver o Evangelho do Senhor, é não viver no mesmo Espírito que Cristo pediu ao Pai, para que fosse derramado na sua igreja. O Espírito Santo revela a justiça, o quê que é a justiça na Bíblia? É a santidade, porquê que Jesus fala, olha, a justiça porquê vou para o Pai? Porque Jesus é o verdadeiramente, o verdadeiro Santo, é aquele que viu em plenitude, na obediência ao Pai, e o mundo é julgado pela santidade do Cordeiro de Deus. O julgamento, porque o chefe deste mundo está condenado, porquê que o Espírito Santo julga o mundo? Porque aqueles que vivem no amor, vivem no Evangelho, amadurecem, dão testemunho dessa ação espiritual em suas vidas, eles são pedra de tropeço, para o mundo que não quer viver segundo o Espírito Santo para acto, quer viver segundo o Espírito do egoísmo, o Espírito da carne, da competição, da arrogância. Por isso, amados irmãos, para nós encerrarmos, o Espírito Santo é aquele então, que vai gerando cristãos maduros, que dá coragem aos mártires, que nos torna mártires do nosso tempo. Paulo e Silas, teve que dar o testemunho na prisão, e nós, temos que dar o testemunho onde? Dentro da nossa casa, temos que dar o testemunho no nosso ambiente de trabalho, temos que dar o testemunho na nossa comunidade, nós faremos sozinhos? Claro que não, porque sozinhos, nós não podemos, somos medros, somos pecadores, não sabemos como pedir, nem quando rezar, nós faremos corretamente, se quem agir em nós, for o Espírito Santo. Por isso, amados irmãos, a igreja sempre foi carismática, e sempre será. A igreja sempre será, una, santa, católica, apostólica, pois o Espírito Santo habita nela, unindo a Cristo, fazendo de pessoas diferentes irmãos, que anunciam a Palavra do Senhor, e revelam, que apesar de nós não termos fisicamente Jesus entre nós, não queremos mais ser criancinhas na fé, mas adultos, que tem consciência, da missão do Senhor, dada a nós, na força do Espírito Santo, paráclito. Agindo em nós o Espírito Santo, Ele gera em nós desejo de oração, por isso vamos ficar em pé, e apresentar ao Senhor os nossos pedidos.